Anantinag Anantinag é uma montanhosa e belíssima cidade a oeste do Himalaia, no território de Jamu e Cachemira. Devido à altitude extrema, a maior parte da região é coberta por neve e geleiras. Anantinag significa inúmeras fontes de água e é o nome preferido pelos hindus e sikhís da região. Já a maioria muçulmana prefere usar o nome Islamabad, em homenagem ao antigo governante Islam Khan. Depois de quase ter sido reduzida à pó em conflitos na década de 90, Anantinag se recuperou rapidamente nos anos subsequentes ao acordo de cessar fogo entre Índia e Paquistão em 2003. Hoje está entre as 100 cidades de desenvolvimento econômico mais acelerado. Sua posição centralizada no principal eixo rodoviário norte-sul também a torna um centro de partida para inúmeros destinos turísticos, transformando o Vale da Cachemira em um grande centro econômico. Lamentavelmente, o controle territorial da região voltou a ser fortemente disputado, com a China entrando no conflito que se acerbou em 2020, especialmente durante os períodos de lockdown por causa da Covid-19. A população, que inclui uma grande quantidade de tropas e trabalhadores migrantes, é de aproximadamente 1,1 milhão de pessoas. As línguas consideradas oficiais são o hindi, o cachemiri, o dogri, o urdu e o inglês. A taxa de alfabetização na região está em torno de 63%. Além da agricultura, muitos habitantes são carpinteiros habilidosos, tapeceiros e fabricantes de roupas para o rigoroso inverno. O turismo também é uma importante fonte de renda para a cidade, porém, tem declinado nos últimos anos devido à violência na região. Do hospitaleiro povo cachemiri, 97,6% são muçulmanos sunitas, que seguem um rígido código de conduta, influenciados pelo islamístico e pela cultura persa. Há ainda 1,7% de hindus e 0,6% de sikhis. Apenas 0,1% da população é cristã. Ser cachemiri é ser muçulmano. Não há outras opções. E eles consideram Jesus apenas um mero profeta e mestre. E acreditam que a Bíblia está errada nos pontos em que contradiz o Corão. Os cristãos são vistos como imorais e pervertidos. E os crentes de origem muçulmana frequentemente sofrem perseguição. Oremos. Clame para que intercessores se engajem em oração por esse povo. Que o coração de cada cachemiri seja quebrantado e ciente do desejo de conhecer o Senhor Jesus. Peça que o Pai envie obreiros amorosos e audaciosos para essa região. Que a paixão por ver a glória de Deus em Anantinag leve seu povo a clamar e a proclamar as boas novas de salvação nessa cidade. Clame para que o tempo do povo cachemiri se achegar aos pés da cruz seja abreviado. Que haja o mover do Espírito Santo por meio de sonhos e visões para preparar a terra para a semeadura. Que tudo medo, tradição, conflitos étnicos e religiosos sejam aniquilados pelo poder e graça de Deus. Olhe para que os seguidores de Jesus ali, mesmo em pequeniníssimo número, se mantenham firmes na fé. Ainda que perseguidos sejam sal e luz entre o seu povo. Clame para que 10% dos cachemires em Anantinag e em todo o vale da Cachemira se rendam a Jesus até 2030. Clame para que 10% jeden t uma imóbilada. Clame para que 10% dos cachemiros de salvação na Patrimônica. Oh, meu Deus. Clame para que 11% dos cachemires em Anantinag e Emílio 1 X feitura,